Sabia aquele menor que era favelado E só por causa disso ele era humilhado Na escola todo dia era zoado Por ser pobre e favelado Mas ele nunca deu bola pros seus amigos de escola E sempre lembrou do que sua mãe falou Filhos muitos vão te criticar Poucos vão te admirar Mas levanta a cabeça E não para de batalhar Aí ele sentou no escadão e fez um som E desse som fez um beat E desse beat virou um funk O favelado cansou de ser humilhado O favelado cansou de ser humilhado Na escola todo dia era zoado Por ser pobre e favelado Mas ele nunca deu bola pros seus amigos de escola E sempre lembrou do que sua mãe falou Filhos muitos vão te criticar Poucos vão te admirar Mas levanta a cabeça E não para de batalhar E não para de batalhar Aí ele sentou no escadão e fez um som E desse som fez um beat E desse beat virou um funk O favelado cansou de ser humilhado O favelado cansou de ser humilhado PH Shake é o foco da espiranha porra Muito querido Muito querido